Abre os olhos 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 A perna ainda está tremendo A minha mão está tremendo Eu estou tremendo Eu estou tremendo Querem com quem? Não? Não, não Não Não, não Não, não Não, não Deve me O que é isso? Virou! Que fofo! Eu também quero de novo. Ai, como é que o pai paga de dólar? Será que você seguir mais? Conta mais três votos. Ganha mais três. Nossa, essa vez foi mais da hora. Nossa, foi maravilhoso. Ai, fica ainda girando um pouquinho. Eu tremei muito. É muito bom, mãe. O que é a mãe? Tá ali do lado. Eu já tenho dessinadinho. Nossa, é demais.